Boa noite. Cobram tanto da gente definição de ideologia de cada um de nós que há algum tempo eu fico matutando a respeito. Uma vez Lick, que era de esquerda, normalmente não estava satisfeito com as coisas como elas estão. Falei, epa, eu sou de esquerda. O tempo passou e eu vi algumas administrações de esquerda no mundo, especialmente no Brasil, e mais ainda aqui, quando Pimentel foi governador, eu falei, epa, eu não sou de esquerda não. Eu sou de centro. Mas, mais recentemente, eu estou me descobrindo um reacionário, é, estou, e um direitista de mão cheia. Radical ainda não, mas sou um conservador. Porque as coisas estão indo de um jeito que não faz sentido para quem trabalha. Se você não paga o IPTU ou o ISS, que é o Imposto Municipal em Ordem, um belo dia, depois de 20 anos, vem uma isenção que você não paga multa nenhuma. E assim funciona nas prefeituras, nos governos estaduais e na União. Sempre tem um refis. Quando eles precisam de um dinheirinho, eles falam assim, atenção, aproveite. E aí entram aqueles que, evidentemente, estavam com alguma dificuldade na época, que não puderam pagar, mas entram, sobretudo, os pertalhões. Outra coisa, com 11 anos, quando meu pai falou com minha mãe que eu ia começar a trabalhar no dia seguinte, ela falou, mas Leontino, esse menino só tem 11 anos. Ele falou, mas qual o mal problema que tem? Mas não pode, é pesado, que hora que vai trabalhar? De duas da tarde a dez da noite. E estudar de manhã, mas ele vai ficar muito cansado, vai ficar cansado de ficar na rua aqui com essas companhias que ele tem. E eu tenho descoberto que trabalhar dá trabalho. O trânsito dessa segunda-feira em Belo Horizonte, para quem foi trabalhar, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Ficar à toa, sem estudar, esperando as coisas cair do céu e, de repente, invadir o terreno dos outros, é muito bom. Invadir o terreno em Lagoa Santa, eu não deixo de considerar a questão da dificuldade de moradia. Pô, essa turma que está aí não é aliada ao governo federal? Está cheia de prédios do governo federal. Ocupa os prédios, gente. Não, vai para uma fazenda e depois o representante da OAB, dos direitos humanos da OAB, diz na Itatia assim, aparentemente a fazenda não tinha utilização, aparentemente. Aí é duro, né? Foi preciso o governador do estado vir e twittar, dizendo, a partir de agora, se você é produtor rural, tire fotos e faça filmagem para você provar que está trabalhando na terra que é sua. Isso me faz lembrar o Senac, que era um prédio que estava sendo preparado para dar curso para 600 jovens que querem trabalhar. Aí a turma invadiu, a justiça não faz nada. Detalhe, o prédio estava sendo preparado, estava atendendo a recomendação da prefeitura e dos bombeiros. A turma invadiu, quietou tudo. Não servia para dar aula, mas servia para a gente morar. Estão lá. Foi em agosto. Três reuniões. Está na mesa do presidente do Tribunal de Justiça, desde o começo de janeiro, para ele decidir o que vai fazer. Não decidiu nada. Vida que segue. Nada. Eu sou conservador de direita, não radical. E acho, acho, que daqui a pouco vão me chamar de acionário e eu vou aceitar. Está muito esquisito o jeito que está. Quem trabalha não tem valor. E quem grita está ocupando todos os espaços. Agora tem essa história da ciclovia em Brasília. Eu não sou um cara contra ciclovia, mas tem 50 a favor, gente. Tem 50, 100 pessoas a favor da ciclovia e tem 2,3 milhões que farão que não e o prefeito está fazendo a força do pena. Ah, espera aí, ué. Ou eu estou cansado. Um abraço. E aí Obrigado.